Oi turma, gente, eu tenho um sofá velho em casa, já tá tudo destruído, então eu resolvi reformar ele Aí eu olhei a espuma, a espuma dá um horror, então eu resolvi fazer um cambalacho Vocês querem aprender a fazer um cambalacho e deixar o seu material, o seu sofá bonito, lindo, maravilhoso? Então acompanha comigo, vou só dar uma dica, ó, esse aqui é uma parte do sofá Olha, aqui, vê se vocês gostam Então vem comigo, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto Vem comigo ver como é que ficou esse cambalacho que eu fiz Vem! Vem turma Vim aqui embaixo pra mostrar pra vocês, ó O sofá que eu tô fazendo é pra essa armação aqui, ó, tá vendo? Ela é madeira maciça, isso aqui já tem muitos anos Aí o que ela leva aqui? Ela leva uma espuma, né, nesse comprimento todo E leva três almofadas atrás A espuma é essa aqui, gente Só que o que aconteceu? Essa espuma, ela já tá muito usada, tá? Essa espuma aqui de baixo, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu comprei uma outra espuma de 5 centímetros, tá? Um pouco mais, bem mais estreita que ela No meio eu fiz um sanduíche com plumante, tá? Plumante aqui de travesseiro, aqui eu joguei tudo no meio Aí o acrilom, gente O estofador, ele envolve a espuma no acrilom Eu comprei um pedaço de acrilom Que parece que é pra ser mais fácil de você encapar a espuma, né? Então eu comprei um pedaço de acrilom Fiz esse sanduíche que vocês estão vendo aí, ó Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde E muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um Eu só faço Bem, turma Como vocês viram lá embaixo É... Lá embaixo que eu digo é porque eu tô no segundo andar, tá, gente? A casa é no primeiro andar Eu já cortei a parte de cima duas vezes, ó Tá aqui, né? Uma pra cima e outra pra baixo Que é a parte mais larga Tá? Aí o que que eu fiz? Cortei Também as laterais maiores Que é essa aqui, ó Uma inteira Tá? Eu medi o tamanho da espuma De altura O comprimento E cortei uma faixa pra um dos lados A outra Do outro lado, gente É onde eu vou colocar o zíper Então eu cortei Com dois centímetros maiores Porque eu preciso fazer Essa borda aqui Pra colocar o zíper Tá? Que eu vou dobrar aqui Vira aqui com o zíper aqui E colocar aqui, ó Tá? Então eu fiz Com dois centímetros a mais Do meu tamanho de espuma Que é esse tamanho aqui Coloquei mais dois centímetros Cortei a faixa no meio Marquei aqui, ó Um centímetro E fui no ferro E bati Tá? Pra chegar aqui, ó E colocar o zíper assim Tá? E aqui são as laterais Aqui, ó São as laterais menores Que aí você corta duas Do mesmo tamanho Tá certo? Então o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou colocar o zíper Pra depois fazer a emenda Do meu círculo em volta Tá certo? Isso que eu vou fazer agora Eu já tenho um vídeo Que tá aqui em cima Ou no final desse vídeo Que vocês podem acessar De como encapar uma espuma A técnica usada lá É a mesma que eu vou utilizar aqui Mas eu vou passar aqui um pouquinho mais Mas quem quiser assim Esmiuçar bastante Porque lá eu faço juntinho com vocês Tá? É só dar uma olhadinha Nesse outro passo a passo meu aqui Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó Certinho O meu zíper Isso aqui é zíper a metro Tá, gente? Que zíper comum não tem esse tamanho Então você tem que comprar a metro E compra o cursor também Tá bom? Esse aqui é o zíper é número 5 Porque menor que isso não segura Então nós vamos chegar aqui, ó No final do zíper aqui direitinho E vamos fazer aqui um ponto reto aqui, ó Pra segurar esse zíper aqui Tanto de um lado quanto do outro Na dobra que a gente fez, tá? Não tem bicho de sete cabeças Gente, é só passar um ponto reto aqui Tá bom? Turma, ó Coloquei Só que esse aqui, gente Eu tive que colocar aqui, ó Nem costurou aqui Tive que colocar aqui um pedaço Por quê? Porque eu tô reaproveitando o zíper Que já estava lá, tá? Aí o que eu tô fazendo? Eu coloquei um pedaço aqui Pra gente não ter problema De faltar zíper no final Nem no início, ó Tá? Coloquei aqui um pedaço aqui Mas se vocês fizerem com o zíper novo Leva o zíper até o final aqui Tá bom? Já coloquei aqui Agora eu vou medir aqui, gente Pra ver se tem os 18 centímetros Se não tiver Vocês cortem até você Aqui, ó Tem menos Deve ter 0,25 a mais Ó Vocês podem tirar esse pedacinho Que sobrar aqui, ó Tá? Aqui é da largura do zíper aqui, ó Que sobrou aqui mais ou menos Tá? Então eu vou tirar aqui Um pedacinho Pouca coisa Ou se você não quiser Se for pouca coisa mesmo Não precisa tirar não, gente Ó Vamos acertar aqui Pra ficar certinho aqui, ó O nosso trabalho Tá bom? Bem, então Prendi o zíper Né? Agora eu vou vir aqui Com a parte menor, ó Direito com direito Vou prender aqui Vou vir nesta outra parte aqui, ó Pegar a outra parte grande Ó Direito com direito Prender E no final dessa aqui, ó Nós vamos pegar a outra parte pequena Direito com direito Prende E a extensão dela Nós vamos prender Do outro lado do zíper Formando assim Uma caixa sem fundo Ó Tá? Aqui eu ainda não acertei Por isso que tá grande, tá, gente? Eu tenho que acertar aqui, ó Ó Aí ela vai ficar assim Aí isso aqui Nós vamos encaixar Naqueles pedaços maiores Tá? Então eu vou acertar aqui Tudo direitinho Costurar aqui E já mostro pra vocês Como é que a gente vai fazer isso Bem, então Peguei tudo Marquei o meio Tá? Como é que marca o meio, gente? É só dividir no meio E dar um piquezinho, ó Tá? A parte grande Marquei o meio Vim aqui, ó Onde tem o zíper Marquei também o meio Aqui, ó Aí eu vou vir aqui, ó Direito com direito E vou colocar aqui, ó Ó Aí venho aqui Vejo se tá certinho aqui, ó O final daqui Com o final daqui, ó Tem que tá certinho aqui, ó Tá vendo? Tá sobrando aqui Gente É o pulinho do gatinho A máquina industrial Ela vem com 0,50 Tá? Meio centímetro De distância As máquinas caseiras Elas normalmente Têm 0,75 Os cálculos que eu dei pra vocês Foram baseados Na máquina industrial Que é 0,75 É, 0,50 Tá? Então se você tá trabalhando Com a máquina caseira Você tem que acrescentar 1,5 cm Porque 0,75 Com 0,75 Dá 1,5 Tá? Já na máquina industrial 50 com 50 Dá 1 cm Tá bom? Esse é o pulinho do gatinho Que também ensino isso No vídeo Que tá aqui em cima Ou No final Do Do vídeo, tá? Tem lá O passo a passo Direitinho De quanto Porque na outra Eu faço com 0,75 Porque eu ainda não tinha Industrial Então eu acrescento 1,5 cm Aí vou vir aqui Vou ver se tá certinho Aqui Ó Tá certinho aqui Vamos ver se vai tá certinho Aqui no meio Pronto Aí Vou passar aqui Um pezinho de máquina Seja ele 0,75 Ou 0,50 Tá bom? E assim eu vou fazendo Ela todinha Eu vou passando Sempre as costuras Ficando juntinha Tá? Aí que vai vir O pulo do gatinho Que quando você Vai vir costurando Aqui gente Ó Você veio costurando Costurando Quando você chegar Aqui nessa costura Aqui ó Você vai ter que parar Antes dessa emenda Aqui ó Ó Antes dessa emenda Aqui ó Você vai ter que parar Aqui ó Com a agulha abaixada Fez isso Você vai virar Tudo isso aqui ó Pro lado de cá Ó E vai costurar Esse lado aqui ó De cima Com esse aqui ó Ó Por isso que tem que tá certinho Porque ó A emenda tem que ser assim ó Tá? Então você veio Veio, 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 veio Costurando Normal aqui ó Veio costurando aqui Certinho Quando chegou aqui Você parou Antes da costura Antes da costura aqui Virou tudo isso aqui Pra trás Acertou aqui E continua costurando Quando chegar aqui na costura Você vai fazer a mesma coisa Abaixa a agulha Vira tudo pra dentro E costura Vamos fazer isso na máquina Pra vocês entenderem melhor Tudo que eu fizer Nessa beirada Que vou fazer agora Gente Vou fazer nos quatro cantos Tá? Ó Aqui gente Eu tô chegando aqui na ponta Tá vendo? Vou ter que parar com a agulha Aqui ó Aqui antes Aqui ó Pronto Pronto Parei Levanto Viro Ó Isso tudo aqui Eu vou jogar pra cá Ó Aqui ó Porque eu tenho que fazer Aqui esse cantinho aqui ó Ó Tá vendo? Se aqui sobrar Gente Como sobrou aqui Muita costura Descosturou aqui embaixo Ó Vou ter que tirar Pra costurar Tá vendo? Aqui ó Isso aqui tem que casar Aqui certinho Que aí você vai virar E vai vir aqui ó E fazer essa costura aqui ó Tá? Com 0,50 pra cá Tá? Ó Aí você vai vir aqui Vou ter que recosturar aqui ó Vou ter que tirar E recosturar aqui ó Tá vendo? Fiz Mzinho aqui ó Não arrematei aqui a costura Aí vou ter que dar um arremate Aqui ó Tem um bicho de sete cabeças Gente Pronto Arrematado Aí aqui vou voltar aqui agora Ó Aqui ó Costura subiu Tá vendo? Não pode Vamos voltar aqui É pra vocês verem gente Que não é fácil não Tá? Mas também não é tão difícil assim não Dá pra fazer Ó Parou Virou Acerta Agora continua costurando E você vai fazer isso Nos quatro cantos Ó Não deixa aqui dentro Embolar hein gente Aqui ó Não pode embolar Você tem que virar tudo aqui ó Esse é o pulo do gatinho Ó Tá? Aí você vai vir aqui ó E vai acertar tudo aqui ó Ó Até chegar na próxima costura Vamos parar antes Pronto Vira Ó Passa tudo pra lá E vamos continuar aqui ó Certo gente? Fácil né? Então vou terminar aqui E já mostro pra vocês Como é que a gente vai fechar Depois o outro lado Que é a mesma coisa Peguei a outra parte Tá? Marquei o meio Das duas Né? Aqui tá ó Com o fecho E a outra parte maior Vou começar aqui ó Por onde eu marquei Ó É trabalhoso mesmo gente Não tem jeito não Tá? Porque é uma coisa grande Que eu tô fazendo Isso aqui tem quase dois metros Então é complicado É diferente de você Fazer uma capinha de De almofada Tá? Mas é só porque É muito volume de tecido Mas a técnica é a mesma Vamos agora ó Aqui a partir do meio Aqui ó E quando a gente Chegar lá embaixo A gente vai fazer A mesma coisa Deixar a agulha Enfiada E virar tudo Pra um lado só Ó Ó Estamos chegando aqui Ó Vamos parar aqui Antes da costura Aqui ó Tá? A gente tem que parar Aqui ó Antes da costura Ó Aqui ó Pronto Linha Agulha abaixada Virar tudo Isso aqui ó Levanta Ó Viu como é que soltou? Agora você Ajusta aqui Ó E vamos Costurar pra cá E vamos fazer isso Gente Nos quatro cantos Feito isso Gente É só correr Pro abraço Ó Vou parar aqui Antes do verde Ó Pronto Agulha abaixada Viro Ó Isso tudo aqui ó Pra cá E esse aqui pra cá Ó Ó Vamos de novo Gente Não esquece De deixar o zíper Um pouco aberto Tá? Deixou até pra ele ficar aqui Porque se não Pra depois puxar o zíper Vai ficar difícil Pronto Ó Chegando aqui onde tá Ó Ó Pronto Levanta Joga tudo pra lá Quase finalizando Ó E puxa aqui ó Joga tudo pra lá E acerta aqui ó Ó Pronto Agora vai ser correr pro abraço Gente Ó Agora fazer o finalzinho aqui ó Pronto Pronto Agora é só desvirar Gente Gente Tá dando um suador Ó Mas tô conseguindo colocar Agora você vai ficar bom Seio Porque sozinha Tá brabo Tá certo? Coloquei ó Falta só fechar o zíper aqui Vamos ver como é que vai ficar esse Agora eu vou finalizar esse vídeo Mostrando pra você Mostrando pra você Como é que ficou Meu cambalacho Você quer ver ou quer? Então eu vou dar uma sentadinha No meu cambalacho aqui Olha Já sentei aqui no meu cambalacho Agora eu vou mostrar pra vocês Olha o meu cambalacho Como é que ficou Meu cambalacho Olha Tá dando pra ver? Olha como é que ficou Vou mostrar melhor Aguenta só um pouquinho Que eu vou te mostrar Como ficou O espetáculo Aí turma Olha Olha como é que ficou Depois que eu encapei Aquela espuma Aquela coisa horrorosa Olha Tá vendo? Gostaram? Não gostaram? É isso aí, gente Nada se perde Tudo se transforma Gente, vou ficando por aqui Tá bom? Um beijo lindo no coração de todos vocês Eu fui Mas eu volto